O meu nome é Valdinei, mas todos me conhecem apenas por Ney. Eu moro em São Miguel do Araguaia, no estado de Goiás, e foi no ano de 2010 que fiquei de frente com uma criatura dessas que eu só pensava que existia nos filmes. O meu pai faz aniversário no dia 31 de março e, por coincidência, aquele ano caiu na quarta-feira da Semana Santa, bem na época da quaresma, e como na sexta-feira já seria feriado e na quinta não teria aulas, deixei o meu comércio na responsabilidade de um funcionário e fui para a fazenda. Na quarta-feira, pela manhã, peguei a minha esposa e meus dois filhos e viajamos para a fazenda do meu pai, que ficava no interior do Tucantins, em uma cidade chamada Araguaçu, distante uns 60 quilômetros de São Miguel. Assim que cheguei à cidade de Araguaçu, passei na casa do meu irmão. Então, ficamos por lá até a hora do almoço. Depois que terminamos de almoçar, ele e sua esposa, o filho Caçula, também foram para a fazenda, que fica próxima a uma localidade chamada Baianópolis. Os dois filhos mais velhos do meu irmão não quiseram ir cedo e deixaram pra ir à noite, quando seria comemorado o aniversário do meu pai. Assim que chegamos à fazenda, foi aquela festa. Alguns amigos de outras fazendas e funcionários já se encontravam no local preparando as comidas e uma grande fogueira, que seria feita durante a noite. Assim que escureceu, a festa começou. Seu Matias, que é um dos peões mais antigos da fazenda e trabalha há muitos anos com meu pai, pegou a viola e animou a festa, tocando e cantando umas modas antigas que o pai gostava de escutar. Acendemos a fogueira em frente à casa e sentamos em volta. A essa hora, o meu irmão Antoniel já estava preocupado com a demora dos meus sobrinhos, que era para chegar no início da noite. Quase oito da noite, vimos os faróis de um carro se aproximando. Então, os meus dois sobrinhos chegaram, mas pareciam assustados. Meu irmão perguntou o que aconteceu. Felipe, o seu filho, disse que quando estavam vindo na estrada de terra, a poucos quilômetros da fazenda, parou o carro para urinar. Ele estava urinando embaixo de uma árvore e ouviu um barulho estranho, vindo da parte de cima. Quando o Gol viu um bicho do tamanho de um homem, porém como se tivesse um par de asas. Ele gritou e seu irmão Lucas saiu do carro e perguntou o que aconteceu. Ele correu para dentro do carro desesperado, dizendo que tinha um negócio estranho em cima da árvore. Lucas, que é mais corajoso, saiu e foi ao hogar, mas não tinha ninguém lá em cima e por isso ele pensou que deveria ser uma coruja. Ele ligou o carro novamente e continuou dirigindo. Foi então que os dois viram passar sobre eles uma criatura enorme, emitindo um barulho que lembrava o piar de aves. Ao ouvir essa história, o meu irmão, que é o mais palhaço da família, disse Esses caboclos de hoje em dia, não sei não. Há gente entorna na malvada e eles que ficam bêbados vendo coisas. Não sei onde esses meninos aprenderam a mentir desse jeito. A gente começou a dar risadas, mas meu pai ficou sério. Correu dentro de casa, pegou uma carabina, uma lanterna e chamou os dois netos para ir com ele até a árvore que eles avistaram a tal criatura. Enquanto meu avô e meu sobrinho saíram, seu Matias tomou a palavra e disse que ele acreditava quando meus sobrinhos haviam falado. Seu Matias nos contou que alguns anos atrás, o meu avô e dois peões estavam vindo de uma fazenda perto do lagoão, para uma estrada de terra e dentro da mata, tocando uma boiada aqui para a fazenda. Eles saíram ainda com a luz do dia, mas quando escureceu ainda faltavam 5 quilômetros e de repente os bois ficaram agitados e do nada eles viram passar voando por cima deles, um animal estranho. Mas o animal não atacou nem eles nem os bois, apenas seguiu voando seu caminho e desapareceu sobre a mata. Minutos depois, meu pai voltou, ele não viu a estranha criatura, mas confirmou a história contada por seu Matias. Com tudo mais tranquilo, continuamos nos divertindo e só mais tarde acabamos com a roda da viola. Cada um dos peões e outros amigos foram para suas casas e nós da família também entramos em casa, ligamos a televisão e ficamos ali na sala conversando, até um pouco mais tarde e logo depois fomos para os quartos. Quando já era próximo das 2 da manhã e eu ainda não tinha pregado os olhos, levantei com sede e fui até a cozinha tomar um copo d'água, mas como faço sempre, não gosto de acender as luzes. Eu fui no escuro mesmo e quando cheguei na cozinha escutei os cachorros do meu pai latindo intensamente na direção de umas árvores que ficavam nos fundos da casa. Na hora senti um arrepio e imaginei que pudesse ser a tal criatura. Tentei ver pelo vidro da janela e como a rua estava cheia nem precisei acender as luzes da varanda para conseguir enxergar uma criatura que até então eu desconhecia e sequer tinha ouvido falar até aquela noite. O corpo era de uma pessoa, tinha asas que lembravam mais morcego do que de pássaros, andava todo desajeitado e tranquilamente circulava pelo quintal da nossa casa, como se procurasse algo, pois ficava o tempo todo farejando o ar. Os cachorros latiam, mas não tinham coragem de avançar sobre a criatura e aos poucos foram se afastando e ficaram deitados, só observando, como que hipnotizados. Enquanto eu fiquei paralisado, sem reação alguma, não sei se foi de medo ou de admiração, até pensei em correr e chamar meu pai, porém aquela criatura não estava fazendo mal algum e por isso fiquei em silêncio, só observando o que ela queria fazer. Aquela criatura veio andando lentamente, entrou na varanda e foi direto ao freezer que ficava lá. Ela se aproximou, fez uns sons parecidos com o gruindo, cheirou e para minha surpresa conseguiu abrir em seguida e pegou um pedaço de carne. A minha esposa acordou e sentiu falta de mim na cama e veio andando me chamando. Nessa hora a criatura ouviu a sua voz e percebeu que eu estava observando-a. Porém, pelo fato de que eu não tentei fazer qualquer mal, ela me olhou e pude ver que suas feições eram quase humanas, com olhos um pouco maior e nariz pequeno. A criatura andou um pouco e depois bateu asas, voou e desapareceu na escuridão da noite. A minha esposa acendeu a luz da cozinha e me viu ao lado da janela, paralisado e foi logo perguntando o que estava acontecendo. Eu falei o que aconteceu, ela acreditou, mas depois a gente foi dormir e naquela noite nada demais aconteceu. No outro dia, durante o café, eu falei o acontecido para todos. O meu pai falou que eu devia ter chamado ele, mas eu argumentei que não tive qualquer reação. Na noite de quinta-feira, o meu pai e alguns peões da fazenda ficaram de tocaia até bem mais tarde, esperando a criatura aparecer. Mas ela não veio. Na sexta-feira santa, fizemos a nossa ceia e na parte da tarde, montei um cavalo, coloquei a minha esposa na garupa e saí cavalgando pela fazenda e depois fui até perto de um córrego marimbondo, que fica perto da fazenda. Fiquei lá um pouco apreciando a natureza e nos banhando, sem me preocupar com nada e nem percebi o tempo passar. Na hora que começou a escurecer, voltamos para a fazenda do meu pai. Mas antes disso, passamos na fazenda de um velho amigo de infância e aproveitei para tomar uma cachaça e botar as conversas em dia. Antes das sete horas, a minha esposa me lembrou que a minha mãe e meu pai iriam na missa no povoado e por isso eu me apressei em voltar para a fazenda. Quando a gente estava voltando quase na porteira, escutei um barulho fino e agudo vindo de dentro da mata e pouco mais a nossa frente aquela criatura fez um pouso. Se eu negar que quase morri estaria mentindo, mas aquela criatura apenas ficou parada, como se quisesse apenas se mostrar para mim e minha esposa. Eu parei o cavalo que ficou agitado, porém consegui controlá-lo e a criatura não se aproximou e assim como chegou ela foi embora. Quando chegamos em casa, os meus pais e meus filhos tinham ido para a missa. Nós ficamos na faranda. Foi então que seu Matias se aproxegou e começou a conversar. Eu falei sobre o que eu tinha visto há poucos minutos. Como ele também sabia da existência da criatura, ele me falou algo que até hoje, 12 anos depois, eu nunca esqueci. Ele me disse assim. Você tem noção do tamanho dessa floresta? Tem lugar aí que o homem nunca botou pé, nem mesmo os índios ou os ribeirinhos conhece esse labirinto. Pode ter certeza que muitas coisas desse mundo e de outro moram aí e as autoridades são os que mais sabem de toda a verdade, mas preferem mentir para o povo. Mais tarde, o pessoal chegou do povoado. Eu falei com eles que a criatura apareceu novamente. A minha mãe acreditou que o que eu vi era o mau algoro da semana santa, mas eu pessoalmente acredito se tratar de um híbrido, de um extraterrestre que se esconde nas imensas florestas. Doze anos depois, sempre volto à fazenda, mas não tive o preverégio de ver novamente aquela criatura. E sinceramente, espero encontrar novamente. Seu Matias me disse que, às vezes, ele escuta os sons e vê os vultos voando. Uma boa noite. Uma boa noite. Um abraço. Obrigado.